E fala galera aqui ligado no canal fruto do nosso trabalho Vamos ali no lote Pegar uns maracujá para nós fazer um suco Bora ver se tem né, primeiro E a sacola que eu peguei É um pacote de arroz Tá bom, tchau Pensei que não ia sair Olha aí Pé de quiabo Maracujá no chão Bora Fazer um monte aqui Esse aqui também Tu vai pra faca Tu também vai pra faca Acho que tá bom Já dá um suco São grandes Esse pé aqui Nós vamos tirar Só avisando aqui vocês Esperar só Cair esses maracujá que tá nele Aí nós vamos tirar aqui é pra plantar os outros do lado de lá Isso aqui só foi um vídeo curto Um vídeo simples Eu não ia gravar hoje Só que eu resolvi gravar mostrando aqui Os maracujá aqui Tem um bocado verde ainda No pé O lote já tá começando a criar Mato Aqui onde eu tenho que Rapinar Se inscreve no canal aí Compartilha com os amigos Ativa o sininho Das notificação Das notificações Vou deixar aí no card Vou deixar aqui no card O vídeo De como se inscrever Quem não viu Dá um pulinho lá Que eu explico como se inscrever E ativar o sininho Valeu Tamo junto É nóis E Fá Lou